A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem toda uma caixa de cimento e tem gente gritando. Como é que você acha que eu me sinto? Não. Você ficou com ciúmes porque eu venci pra elas e não pra você. Você me colocou nesse buraco sem motivo? Ficou branco aqui, né? Depois que tiraram as protinas deu uma iluminada na casa. Desculpa. É que eu sou péssima pra quebrar o gelo, desculpa. Foi aí que eu comecei a entender as coisas, sabe? Comecei a ter consciência. Eu fui embora de casa. Caí no mundo. Eu tinha 14 anos. Não, pelo amor de Deus. Eu quero um homem forte do meu lado. Você ia amar o Pedro. Quem? Você sabe. Nossa, adorei seu esmalte. Obrigada. Eu tenho no pé também. Deixa eu ver. É incrível que você se sinta à vontade comigo pra colocar seu pé em cima da mesa. Eu tô com vontade de chorar. Quitando. Muita gente já se curou nesse hospital de Boston. O caso dele não tem solução. É claro que tem solução. Se existe uma única chance, a gente tem que tentar. Você não escutou os médicos? Isso aqui é o quê? Ai, me conta uma das suas histórias. Você não vai gostar. Vai, me conta a sua última. Você não vai gostar. Se me fizer dormir, eu vou a dor. O grito. O grito? Ei! A pessoa não me faltava. Eu tô precisando de sexo. É, meu querido. Ah, Maria. Como você é patética. Quando eu fico excitada, vixi, eu viro bicho. Uma onça. Desse jeito é pior. Eu só tô cansado. Só isso. Um tempo prazo que é a maior loucura da minha vida. Um tempo prazo que é a maior loucura da minha vida.